Quase dois meses depois de montarem acampamento, moradores do assentamento Joana d'Arc, aqui em Porto Velho, continuam em frente à sede administrativa da Santo Antônio Energia. O grupo aguarda uma reunião marcada em Brasília. Os moradores estão acampados em frente ao prédio da Santo Antônio Energia desde o dia 12 de julho. Eles vêm dos assentamentos Joana d'Arc 1, 2 e 3. Os moradores aguardam há 56 dias por uma solução do consórcio para os problemas enfrentados desde o início da formação do lago da usina de Santo Antônio. Foram cerca de dois meses e quase não houve diálogo. A última vez que a direção do consórcio e líderes do Joana d'Arc tiveram frente a frente foi numa reunião com a vice-presidente nacional do INCRA durante o Grito da Terra, quando ficou agendada uma audiência no INCRA em Brasília, no dia 12 deste mês. A gente está com todos os laudos necessários, de todos os órgãos competentes que deveriam fazer levantamento, foi feito. A Santo Antônio alega que não tem o que fazer, que as áreas alagadas estão previstas em estudos e que as famílias foram indenizadas. O relatório final sobre a situação do Joana d'Arc deve ser entregue amanhã, quando encerra o prazo acertado com o INCRA. Recebemos o relatório sobre a situação lá no Joana d'Arc, estamos analisando e a análise que foi feita por nossos técnicos será levada no dia 12 para a presidência do INCRA. Então a gente vai deixar esse assunto só para discutir no dia 12, conforme foi acertado aqui com a presidente do INCRA que esteve aqui em Porto Velho. Então a gente vai deixar esse assunto aqui com o INCRA.